Contra a gripe influenza, a informação é a maior prevenção. O vírus se transmite através da tosse, do espirro ou do contato com objetos contaminados. Se prevenir é fácil e está nas mãos de todos. Os sintomas são mais fortes que de uma gripe comum e precisam ser tratados no início, principalmente o grupo de risco. Caso apresente alguns deles, procure a unidade de saúde mais próxima. Acesse www.mt.gov.br e saiba mais. Governo de Mato Grosso. Olá, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. O Poder Judiciário está realizando oficinas de parentalidade para famílias que às vezes acontece um divórcio. Existem aí muitas emoções, muitos sentimentos envolvidos e quem mais sofre são os filhos, as crianças e os adolescentes. Como lidar com essa situação? Como evitar problemas futuros? Vamos conversar hoje com o juiz coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o Poder Judiciário, Debrando da Costa Marques. Obrigada pela sua presença aqui, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade de falar desse trabalho. Vamos falar inicialmente sobre essa oficina de parentalidade e divórcio. Como é que estão sendo realizadas? Bom, a oficina de parentalidade é um projeto que foi abraçado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, na recomendação número 50. E foi recomendado aos tribunais que implementassem esse trabalho para ajudar as famílias que estão em processo de reconstrução, aquelas famílias em que o casamento se desfez, pelo divórcio, se separaram. E visando dar um suporte a essas famílias, principalmente em razão das consequências dessa separação para os filhos, é que foi implantado esse projeto de oficinas de parentalidade, que hoje é uma realidade no estado de Mato Grosso e em todo o Brasil. E quais são, assim, as situações que vocês mais encontram nessas oficinas de conflitos familiares? Bom, nós sabemos que o final de um casamento é algo bastante complexo, né? Aquele relacionamento termina e muitas vezes não termina muito bem, as pessoas não têm um bom diálogo e os filhos ficam ali no meio daquela situação conflituosa. Então, muitas vezes os pais usam os filhos como moeda de troca, usam os filhos para levar recado para o outro, usam os filhos como espião dentro da casa do outro. Então, são uma série de situações que a gente observa e que são extremamente prejudiciais ao crescimento e amadurecimento emocional e pessoal dessas crianças e adolescentes. A gente ouve muito falar, às vezes, que o adolescente, principalmente, se sente culpado pela separação dos pais. Como é que vocês trabalham essas questões nas oficinas? É verdade isso. As oficinas, elas funcionam no espaço, aqui em Cuiabá, elas funcionam no espaço da Escola do Servidor, lá no Tribunal de Justiça, e as pessoas são divididas em quatro salas. Então, nós temos duas salas para os pais, ou seja, os casais não ficam juntos na mesma sala. A mulher e o marido ficam cada um numa sala, com esposas e maridos de outros casais, nessas duas salas. E temos uma sala para os adolescentes e uma sala para as crianças. Cada uma dessas salas tem um trabalho diferenciado e um trabalho específico para aquele grupo de pessoas que está ali. Então, no grupo dos pais, trabalha-se muito a questão da importância que eles têm na saúde emocional dos seus filhos, na influência que eles têm com relação a isso, que os problemas dos adultos são dos adultos, que as crianças não devem ser envolvidas nisso. A importância de não praticar a alienação parental, ou seja, não destruir a imagem do pai ou da mãe para a criança, porque isso é muito prejudicial a ela, aquela noção de que o casamento pode ter terminado, então eles são ex-cônjuges, mas jamais serão ex-pais, jamais serão ex-filhos aquelas crianças e adolescentes que estão ali. Então, na sala dos pais, basicamente, são trabalhadas essas questões. Já na sala das crianças e na sala dos adolescentes, é bastante trabalhada a questão de que eles não têm culpa nenhuma pela separação dos pais, de que isso realmente são problemas dos adultos que eles estão resolvendo, que os pais continuam amando seus filhos da mesma forma, que eles continuam tendo a mesma importância, que eles continuarão tendo o seu lugar na vida do pai e na vida da mãe. Então, essas questões são trabalhadas com muita cautela, com muito cuidado, com profissionais que são treinados e muitas vezes com a presença dos psicólogos, e pessoas que têm um preparo maior para esse tipo de situação. Pelas experiências, também existem influências de parentes, avós, por exemplo, que acabam entrando no meio dessa briga e atrapalhando um pouco mais essas relações. Com certeza. A questão da alienação parental não é praticada apenas pelos pais, é muitas vezes praticada por parentes. E isso é uma situação muito grave. aquela ideia de tentar prejudicar a imagem de um dos pais para a criança, visando conquistar o seu amor ou conquistar a sua proximidade, isso é uma situação bastante prejudicial ao desenvolvimento emocional e psicológico dessa criança. Inclusive, acho que é importante a gente alertar aí que a alienação parental, ela pode, inclusive, esbarra, é um crime, um pai não pode colocar o outro contra o filho, é isso? Como é que é essa questão legal da alienação? É, na verdade, a lei veda que isso seja feito, né? E há consequências legais bastante sérias para isso, né? A pessoa pode, inclusive, perder a guarda do seu filho. Quer dizer, porque o que se espera é que os pais proporcionem aos filhos um ambiente saudável, emocionalmente, psicologicamente, né? E quando um desses pais leva o seu filho para a sua casa, e lá, ao invés de proporcionar esse ambiente, ele procura destruir a imagem do outro, ele causa, ao invés de causar um benefício, ele causa um malefício tremendo ao desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Então, a lei é bastante rigorosa com relação a essa prática. A gente percebe, inclusive, porque essas oficinas, elas são oferecidas por um núcleo que busca conciliar a situação, né? Não estimular aí que um denuncie o outro, né? Que tipos, por exemplo, de experiências, de resultados, vocês perceberam já, assim, de imediato a partir das oficinas de parentalidade, divórcio? Como a oficina, ela é um trabalho de suporte, ela não é um trabalho judicial, né? Ela é um trabalho de suporte, é uma ferramenta para auxiliar as pessoas a se prepararem para aquele novo momento da família. Então, na verdade, é isso. Então, nós recebemos esses casais e essas crianças e adolescentes encaminhados pelas varas de família, pelas varas de violência doméstica, né? Então, são os juízes dos processos que encaminham essas famílias para passar pela oficina como uma forma de prepará-los para a nova vida que os espera, né? O novo formato de família que eles vão viver e, inclusive, para ajudar na conclusão harmônica do processo que está em tramitação. Então, a família está passando por aquele processo de divórcio, por um processo de violência doméstica ou qualquer situação dessa lá na vara judicial e a família é encaminhada à oficina de parentalidade, passa por essa oficina e sai dali melhor preparada para enfrentar o dia a dia dessa nova realidade, bem como para chegar a uma solução pacífica no processo judicial. Então, na verdade, a gente estava até comentando aqui pouco antes de gravar que houve situações já ali que um não olhava para o outro e aí já saiu da oficina com uma certa abertura para diálogo, é isso? Perfeitamente. Essa é a beleza dessa política que o CNJ instituiu nacional de tratamento adequado dos conflitos. Então, nós temos hoje o que a gente chama de tribunais multiportas. Então, o Poder Judiciário oferece vários caminhos para a pessoa percorrer e solucionar o seu conflito. Então, ela oferece ferramentas, oferece métodos adequados para tratar cada tipo de conflito. Então, nós temos a mediação, nós temos a conciliação, nós temos as oficinas de parentalidade, nós temos as constelações familiares, nós temos o direito sistêmico. Então, nós temos diversas portas que podem ser acessadas por aqueles que procuram o Poder Judiciário. E o juiz hoje tem essa grande responsabilidade de ser um gestor desses conflitos. Então, observar aquele caso concreto e indicar uma ferramenta que seja adequada. Então, por exemplo, no caso dos juízes de família, dos juízes de violência doméstica, eles veem isso com muita propriedade. Eles enxergam que aquela família precisa de uma ajuda e percebem na oficina de parentalidade tudo o que eles precisam. E aí encaminham para a gente e a gente coloca essas famílias em contato com os nossos expositores e eles passam por aquele processo de oficina e saem dali pessoas melhores. Então, realmente, essa é uma nova forma do Poder Judiciário trabalhar, que é uma realidade hoje. O que o Conselho Nacional de Justiça buscou com a Resolução 125 e as normas que vieram posteriormente foi exatamente uma mudança da cultura e isso está acontecendo, isso já é uma realidade. Então, a gente vê isso com muita alegria, algo que em 2010, quando foi editada a Resolução 125, parece que um sonho, hoje a gente vai ver que é bastante concreto. As mudanças culturais, as mudanças de visão, o engajamento de todos aqueles envolvidos no processo, os advogados, os promotores de justiça, os defensores públicos, os juízes, isso já está acontecendo, isso já é uma realidade. Bom, o senhor tem aí um cronograma, né, que ainda vão ser realizadas as oficinas até o final do ano. Quem, por exemplo, tiver com um processo aí em tramitação de divórcio, e uma das partes, no caso, se tiver esse interesse, pode conversar com o juiz, pedir, olha, será que tem como inserir? Como é que está essa programação, doutor? Muito boa a pergunta. Realmente, nós damos preferência aos encaminhamentos que são feitos pelas varas judiciais. Então, as varas de família, eles encaminham os casos para a oficina, as varas de violência doméstica, outros juízes que percebam que há necessidade desses casais e dessas crianças e adolescentes passarem pela oficina. Agora, é muito importante esse posicionamento da própria pessoa. Então, se ela percebe que existe essa ferramenta, ela gostaria de passar por isso, se ela tem um processo judicial, ela pode pedir para o advogado dela que solicite ao juiz um encaminhamento e ele terá preferência na inclusão nas próximas oficinas. Se não houver essa possibilidade, se ainda não estiver com o processo de tramitação, ela pode procurar o sejusque da sua comarca e pedir a sua inclusão na oficina. Porque nós não temos esse trabalho apenas aqui em Cuiabá, nós temos no estado todo. Então, os sejusques, eles disponibilizam esse trabalho de oficinas na maioria dos lugares onde há um sejusque instalado. Então, nós temos hoje 40 do estado, 40 sejusques instalados no estado. Então, temos em Cuiabá, temos em Varzagrande, todas as comarcas e segundo a entrância acima tem um sejusque instalado. Que são as maiores, né? Então, só aquelas em que há juízo único e que ainda não há sejusques instalados. Mas já começamos a instalar. Então, as pessoas podem ter acesso também por solicitação junto ao sejusque. Mas o encaminhamento por um juiz, num processo judicial, terá sempre preferência no encaixe, nesse cronograma. Que ótimo. Acho que é muito importante, porque a gente está na internet, né? E aí, o nosso acesso, principalmente no interior, é muito grande, inclusive. Para a gente encerrar, doutor Hidel Brando, o que o senhor deixaria de mensagem aí, então, para os pais que estão nessa situação, quase que num olho de furacão, né? Como a gente fala, com a família vivendo essa realidade de uma separação, de filhos traumatizados, de brigas. O que o senhor diria aí para esses pais, né? Não são mais o casal, mas são pais, para trazer pelo menos uma primeira reflexão aí, De repente, fazer com que essas pessoas deem aí um primeiro passo para conciliarem. Bom, eu diria a eles que pensem nos seus filhos. Que entendam que essas criaturinhas, esses seres, estão ali aos cuidados deles. Dependentes, precisam do amor deles. E que, apesar do casamento, do relacionamento ter se encerrado, essas crianças, esses adolescentes, precisam dos pais. Precisam, continuam precisando dos pais. Eles se sentem, às vezes, responsáveis pela separação dos pais. E é muito importante que os pais, como adultos, como pessoas responsáveis, como pessoas mais vividas, eles tenham essa maturidade de mostrar aos seus filhos que eles continuam tendo o seu lugar. Que eles continuarão tendo o pai e a mãe para cuidar deles, para amá-los como eles merecem, como eles precisam. E que, então, eles possam enfrentar com maturidade essa nova situação que eles têm. Eles possam deixar para trás as mazelas, as brigas, as picuinhas, e pensar de uma forma maior, de uma forma melhor, de forma a ajudar a si próprios e aos seus filhos a passarem por essa nova fase da vida que eles vão enfrentar. Então, que seja feito isso com muito amor, com muito cuidado, mas, principalmente, com muita consciência. E, se precisarem de ajuda, o Poder Judiciário está aqui com essa ferramenta de braços abertos, de mãos estendidas, para aqueles que reconhecerem que precisam dessa ajuda. Que ótimo. Muito obrigada, então, pelas suas informações, suas orientações. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje com o juiz Ildebrando da Costa Marques, que é coordenador do NUPEMEC, é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito do Poder Judiciário de Mato Grosso, falando sobre as oficinas de parentalidade e divórcio. É você que está com algum processo judicial e você também quiser participar dessas oficinas. Ele já informou aqui, não só em Cuiabá, mas nas comarcas maiores, nas principais comarcas. Elas serão oferecidas até o final do ano. Tem aí uma programação, mas você pode pedir ao seu advogado, ao defensor público que esteja acompanhando o seu caso, para inserir e fazer essa experiência. Essa entrevista fica disponível no site RD News, lá no Destaque do RDTV, e também no nosso canal no YouTube. E tem uma chamada no Facebook, você pode curtir e compartilhar. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto